Eu resto lá, como entrar no que é fora de si Eu resto lá, todo o caminho caminha de si Eu resto lá, como entrar no que é fora de si Eu resto lá, todo o caminho caminha só se Tudo é movimento, se as palavras tem o fim O calor do tempo em que o estante...